Aqui, posto de o comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas Portuguesas. É bom para o movimento das Forças Armadas de Lisboa, no sentido de recolherem as suas causas nas quais se devem conservar o espaço da calma. Espero sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, portugueses, no sentido de serem evitados quaisquer confronto com as Forças Armadas, tal confronto além de desnecessário, só para condenar prejuízos individuais, que é um loteiro incrível de visões entre os portugueses, que há que evitar a todo custo, não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e professorado da classe médica, esperando a sua ocorrência ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária para...